Para quem quer enxergar, ela apareceu. Quem quer ver a verdade, quem quis ter o bom senso de falar, não, isso aqui realmente não está certo. Isso aqui não bate. Por isso, eu estou falando para o pessoal do lado de lá. O pessoal de direita já meio que acreditava nisso desde o início. Porque quando você tenta a todo momento se esquivar de alguma coisa, é porque está com medo de ser atingido. Tentaram barrar CPI, tentaram comprar com emendas, tentaram isso, tentaram um monte de coisa. Aí agora as imagens somem, foi apagada. Aí não, tinha mais uma. Aí daqui a pouco o que vai acontecer? Se fosse qualquer pessoa do outro lado da ponte, já estaria preso. Com toda certeza, preventivamente, aquelas coisas que eles costumam falar. Olha, prisão preventiva é para não tentar criar provas, para não tentar isso, para não aquilo. Mas está aí, tudo aí para quem quiser enxergar o que aconteceu e o que está acontecendo lá dentro. A gente espera que a justiça seja feita, mas é difícil. Peace.